Olá pessoal, tudo bem? Hector Santos falando, voltando com mais um vídeo aqui para o canal. E você sabe quem é a grande meretriz do Apocalipse? Essa mulher sentada nessa besta. Será que ela é Roma? Será que é Babilônia? Quem é ela? Lá no capítulo 17 do livro de Apocalipse, João viu em visão dada por Deus uma mulher prostituta montada em uma besta fera vermelha. Quando lemos atentamente, vemos a relação entre o capítulo 7 do livro do profeta Daniel e os capítulos 13 e 17 do livro de Apocalipse. Lá no canal, você pode nos acompanhar, vai ter um vídeo com o Dr. Rodrigo Silva explicando quem é essa mulher. Então peço que você possa acessar, possa se inscrever, dar seu like, curte, compartilhe esse conteúdo. E a gente se vê aí nesse estudo legal com o Dr. Rodrigo Silva. Valeu? Até mais.